Por que não escrevo mais? Artigo de José Osmir Bertazzoni, escritor, jornalista e advogado. Publicado no jornal A Tribuna Piracicabana em 20 de junho de 2024. Narrado pelo canal Sol por Inteligência Artificial. Canal Sol, a WebTV de Piracicaba e região. Tenho recebido telefonemas e mensagens de amigos perguntando por que parei de escrever meus textos para os jornais de Piracicaba. Gostaria de esclarecer que não parei de escrever, mas, especificamente para os jornais de Piracicaba, sim. Talvez consiga explicar minhas razões. Veio de uma Piracicaba que sempre foi considerada uma cidade importante na formação política e social de seu povo. Já tivemos um presidente da República eleito, Sprudente de Moraes, ouvi, em outras épocas, políticos de notória importância para o país, como os saudosos deputados João Herman Neto, Mendes Tame, Adilson Benedito Maluf, entre tantos outros que nos inspiraram e ainda nos inspiram. No entanto, vejamos todos nós a vernissagem política e a imposição de ideologias teocráticas integralistas que vivemos atualmente. Aqui, nada mais é como Dantes no quartel de Abrantes, e tudo se transformou. Surgiram políticos em nome de Deus ou que defendem a indústria da morte, as armas. Vieram também políticos que arruinaram recursos vitais da cultura, saúde, educação e segurança pública entre tantos danos. A trilogia exposta inspira-se na filosofia do o carpinteiro Gepeto, que deu vida ao boneco Pinóquio. Cuidar da cidade virou um exercício de maquiagem superficial. Temos por obrigação descobrir onde o povo piracicabano escondeu o tatu? Não é possível que, após um período civilizatório tão significativo como o que Piracicaba viveu, terminemos com anões políticos no poder. Deixei de escrever porque não vejo mais, nesse momento, a necessidade de fazer críticas, lançar dilemas e apontar direções. Entendo que os políticos que escolhemos são frutos dos nossos pensamentos, já certos ou erros, que o fanatismo é sintoma de fraqueza de caráter, opinião e insegurança pessoal, que nossos governantes nos representam e, se erram, é porque delegamos a eles o direito de errar. Se continuarmos nessa toada, acabaremos por eleger, quiçá um o Padre Kelman Caipira, um o Cabo Daciolo ou novos o Playboys? Vou permanecer quieto no meu universo e esperar um pouco de responsabilidade destes ou representantes ou que o escolhemos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL